E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, acabei de chegar numa festa, não pense que eu tô assim toda arrumada pra isso E aproveitei que eu tava assim toda maquiada e vim aqui mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei ontem Tô evitando comprar coisas repetidas, coisas que eu já tenho, coisas parecidas Vou comprar agora umas coisas que eu realmente não tenho, que eu tô precisando Então vou mostrar pra vocês Eu vejo muito a Sandra, que o nome dela é Salto do Lontra Ela fala muito de um lápis, não é dessa marca eu acho, mas eu comprei Ele se chama Highbrow, ele é da Benefit, ó, ele é da Benefit E ele é pra fazer essa partezinha da sobrancelha, ele vem assim, Highbrow E eu amei, muito bom, super macio e você pode trabalhar com ele Pro dia a dia é ótimo, você às vezes não precisa nem colocar nada, coloca ele, ele já dá uma melhorada Se eu não me engano, ele foi 19 dólares, 18 dólares, uma coisa assim Da Benefit também, eu comprei isso aqui Que se chama Your Rebel and Your End Tô ficando doida, e eu comprei o Light E o que que ele é? Ele nada mais é, ele tem SPF 15 Ele é uma base muito light, muito light Com protetor solar, óbvio Então tem cheirinho E ele é bem liquidozinho É uma pasta tipo hipoglose aí do Brasil Só que é mais cremosinha, ó, tá vendo? E você espalha E ela dá uma leve cobertura Ela tem um pouquinho de cor E um cheiro maravilhoso Bem sequinha, muito bom Pro verão é maravilhoso Custa 30 dólares É um pouquinho caro Mas olha E essa aqui veio com validade Ela tem validade mais ou menos de um ano Um ano e pouco, mais ou menos Ó só Muito boa Custa 30 dólares pro verão É maravilhoso Você não precisa fazer nada Bota isso e um pouquinho de pó Já tá pronta Tem essa daqui que é light Tem outra que é uma pras pessoas Que são um pouco mais bronzeadas Aí você, em vez de comprar light Você compra outra Claro que tem um pouquinho mais de cor Muito boa Comprei também o Curvex do Shuemura Eu tenho uma aqui E eu vou, não, não vou mentir Eu quase não uso Curvex Que eu tenho um, me dá um nervoso enorme De botar Curvex no olho Deveria usar até pra ajudar Mas me dá um, uma ânsia Uma agonia enorme Aquele Curvex Mas eu vou tentar usar Eu paguei 19 dólares Ou foi 18 dólares Uma coisa assim E de maquiagem é isso E eu já tava um tempão Paquerando um perfume Que eu fui, provei e testei A fixação dele é maravilhosa E é da Leoxitane Eu joguei a caixinha fora Mas o perfume tá aqui, claro E é esse aqui Olha como é linda a embalagem É de mel, limão e vanila A vanila é a última essência Que eu acho que foi colocada Porque é muito light O mel já é meio forte Aí tem uma Eu não sei explicar Eu não gosto de perfume doce Mas esse aqui é maravilhoso É bem na medida Bem marcante Eu boto de manhã Ele fica até a noite, minha gente E ele não é caro Ele foi Acho que 46 dólares Com o tex Ficou quase 50 dólares 100 ml Maravilhoso Quem entra no site pode ver Tem dois tipos Tem esse que tem o vanila E tem o outro que é sem vanila O outro é horrível Mas esse aqui é bem famoso E valeu muito a pena E provavelmente eu vou estar comprando ele de novo Então é isso Qualquer dúvida vocês deixem aqui Um beijão pra todo mundo Não se esqueçam de avaliar Comentar e se inscrever Não se esqueçam de avaliar E aí